A Polícia Militar fechou um cassino que funcionava no centro aqui de Curitiba nesse fim de semana. Foram apreendidas mais de 100 máquinas de caça-níquel. Assunto para a Sara Hirtal, que já está aqui com a gente no nosso telão. Boa tarde para você, Sara. Como é que foi essa operação, então? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, essa operação aconteceu na noite de sábado, né? Além desse cassino que funcionava de forma clandestina no centro de Curitiba, a polícia também encontrou um outro local que funcionava como o depósito, uma espécie de escritório para gerenciar todo esse esquema criminoso. Esse escritório ficava no bairro Santa Quitera. Então, ao todo, foram 111 máquinas apreendidas pela polícia, Alessandra. Essas máquinas estavam funcionando e muitas, inclusive, estavam ligadas quando a polícia chegou. Além disso, as equipes também aprenderam máquinas de cartão bancário, do jogo do bicho e também de contar notas, além de vários computadores. A polícia recebeu informações da existência desse cassino e, quando as equipes chegaram no local, elas foram confirmadas, né? Inclusive, esse cassino contava com um forte esquema de segurança. Câmeras espalhadas por todo lado, muro alto. Enfim, depois de um tempo de trabalho ali, de toda a união de forças da polícia, as equipes conseguiram entrar dentro do local e encontraram, então, o local vazio. Ninguém foi preso. Isso porque a polícia encontrou no piso uma porta escondida, uma porta camuflada, que escondia ali uma escada que dava acesso ao subsolo. Foi por esse caminho que as pessoas que estavam dentro desse cassino conseguiram fugir em um portão que fica nos fundos do imóvel. Então, ninguém foi preso. Essas máquinas foram apreendidas. E quem tem mais detalhes sobre essa operação, que encontrou esses dois locais aqui em Curitiba, é o secretário de Segurança Pública aqui do estado do Paraná. Vamos ouvir. Lá, localizado, sim, um cassino. Várias máquinas foram apreendidas, um total de 55 máquinas. E lá, naquele local, foram localizados alguns indicativos que davam a entender que aqui também havia um depósito de máquina. Todo o material está sendo apreendido, material ilícito será apreendido, material ilícito será entregue ao proprietário do barracão e as providências serão tomadas junto a isso. Nós temos informação que aqui também havia mais máquinas. E foi retirado ontem um caminhão com várias máquinas aqui para ser distribuído na capital do estado. Então, isso tudo foi passado para a Polícia Civil para fazer uma investigação.